Aglomerações são registradas no Carnaval. A fiscalização está redobrada em Minas. Esse é um dos destaques do Jornal da Sete, que mostra ainda. O Lago de Furnas atingiu o maior nível em nove anos e está acima da cota mínima. Hoje é terça-feira, 1º de março, e o Jornal da Sete começa agora. Opa, opa, opa! Boa noite para você que está em casa, terça-feira de Carnaval. Poxa, como é bom contar com a sua companhia, com a sua audiência, você que está acompanhando pela TV ou para você que está aqui nas nossas redes sociais. Participa comigo, deixe o seu like, o seu joinha, deixe a sua mensagem. Eu adoro a sua participação, eu daqui, você daí, você comentando o jornal junto comigo. É assim que a gente gosta, viu? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, a gente começa o Jornal da Sete de hoje mostrando que muitas pessoas desrespeitaram a medida de cancelamento do Carnaval em Belo Horizonte. Foliões promoveram aglomerações. Uma tristeza, olha só. Não, essas não são imagens de carnavais passados. As imagens foram feitas no fim de semana, no bairro Santa Tereza, região leste de BH. Mesmo com a proibição da concentração de blocos de rua na capital, foliões que não quiseram pagar para participar das festas decidiram que vai ter carnaval sim. A gente faz o nosso carnaval, sem briga, sem confusão, gostoso, muito bom. Fiscais da prefeitura passaram no local e conferiram a autorização de ambulantes para a venda de bebidas na concentração do bloco descaracterizado. No centro da capital, mais gente reunida para curtir o carnaval não autorizado. Mas teve um tradicional bloco de Belo Horizonte que resolveu andar na linha. Digo, nos trilhos. Não, no trem. Longe da multidão, mas mantendo a chama do carnaval vivo. O bloco desfilou no trenzinho, tocou os próprios sucessos e incentivou a fé. A esperança que no ano que vem, a festa que carrega multidões esteja de volta. Olha, a esperança de todo mundo, Larissa, que a festa possa vir de volta com força, com alegria, que o carnaval merece. E a gente precisa disso, né? O brasileiro é um povo tão sofrido, um povo tão batalhador. Carnaval, muita gente espera durante o ano todo pelo carnaval. Agora, nesse momento, se existe um decreto que proíbe a aglomeração, as festas públicas de carnaval, isso não poderia estar acontecendo. As pessoas precisariam estar respeitando. O que a gente espera é que daqui 15 dias não venha a conta de toda essa aglomeração. Porque aí fica difícil. Olha, uma mulher foi atropelada e morreu após sair de uma festa de carnaval. O registro foi em Belo Horizonte. Olha só. Cássia Gomes Chaves, de 35 anos, havia acabado de sair de uma festa de carnaval nesta casa noturna durante a madrugada. Ela voltava para o carro quando foi atropelada por uma BMW em alta velocidade. Cássia foi arremessada contra outro veículo que estava estacionado. A manicure morreu na hora. O motorista, um advogado de 24 anos, fugiu sem prestar socorro. Depois do atropelamento, ele foi até uma base da polícia militar para denunciar uma suposta briga com flanelinhas. Mas a história não convenceu os PMs. Foram feitos os levantamentos, as diligências necessárias. E foi verificado que a comunicação de crime deste condutor era falsa. Haja vista que havia todos os elementos, os danos do veículo eram compatíveis com o acidente ocorrido anteriormente. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Dentro do carro dele foi encontrada uma garrafa de vodka. Daniel Leão, que foi preso em flagrante, também estava com a carteira de habilitação vencida. Foi oferecido a ele, ofertado, o teste do etilômetro e constatou 0,56 miligramas. Nesse caso, é constatado crime de trânsito. Ele foi preso, em princípio, pela prática dos crimes de trânsito e falsa comunicação de crime. Vai ser repassado à polícia judiciária e as providências pertinentes serão adotadas de acordo com a legislação. Olha, a gente espera que ele pague, né? Se ele cometeu isso mesmo, agora uma investigação vai ser feita, um inquérito foi aberto, porque o pior aconteceu. Aquela mulher perdeu a vida. Uma mulher que estava saindo de uma festa de carnaval, possivelmente uma festa privada, que aí sim é autorizada, estava saindo de uma festa quando foi atropelada. O pior, segundo a polícia, o homem fugiu, não prestou socorro, procurou logo depois da polícia inventando uma história, mas estava embriagado e com a carteira de habilitação vencida. Portanto, está tudo errado. E olha o número de acidentes causados por pessoas embriagadas aumentou em Minas. Vale o cuidado e o alerta. Olha só. Casos como esse que aconteceu com minha irmã, infelizmente no Brasil tem sido muito recorrente, né? As pessoas confundem a liberdade com falta de respeito ao próximo e falta de respeito à própria legislação. A família de Eliana, aparecida Campos Flores, ainda tenta retomar a vida. A comerciante foi mais uma que entrou nas tristes estatísticas de mortes causadas por acidentes provocados por embriaguez ao volante. No último dia 15, Eliana foi atropelada na calçada junto com outras pessoas, após Leandro Coelho de Matos, de 43 anos, perder o controle do carro que dirigia. O motorista, que desde 2018 tinha habilitação bloqueada, fugia de uma blitz no mesmo dia. A gente espera que realmente o Ministério Público proceda com a acusação de uma maneira firme e que a justiça julgue o Leandro da melhor forma possível. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, 14 acidentes acontecem por dia causados por motoristas que estavam embriagados ao volante. Somente no ano passado foram mais de 5 mil acidentes dessa natureza em todo o estado. Este número é quase 4% maior em comparação aos registrados em 2020. O condutor, ele perde a sua capacidade de reação, ou pelo menos tem reduzido, automaticamente isso coloca em risco a vida dele e dos demais usuários da via. Por isso que temos intensificado essas operações, com a utilização de etilômetro passivo, etilômetro ativo e a adoção da prisão dos condutores que sejam constatados nessa situação. O Código de Trânsito Brasileiro define que dirigir embriagado é uma infração gravíssima. Em caso de flagrante, o motorista é multado em R$ 2.934,70. Além de pesar no bolso, a legislação prevê casos em que os motoristas podem também ser presos. Ao final das investigações, verificando que esse indivíduo realmente estava embriagado e sofrerá uma sanção que pode variar com pena de seis meses a três anos de prisão. Olha, o raciocínio é lógico e é simples. 14 acidentes por dia em Minas, por pessoas embriagadas. R$ 3 mil a multa, quase R$ 3 mil. Então dá para ver que essa multa não está espantando os motoristas, não. Não está causando medo nos motoristas, não. Porque se eles estivessem com medo, eles não estariam bebendo e pegando o volante. Portanto, é preciso rever essa legislação. É preciso melhorar essa pena. Aliás, para esses motoristas, é preciso piorar. Mexer ainda mais no bolso deles, colocar na cadeia, porque senão fica difícil. 14 ocorrências por dia é muita coisa. E olha, um homem morreu em um acidente entre um carro e uma moto em Campestre. De acordo com a polícia militar, o acidente foi na MGC 267, próximo ao quilômetro 463. Ainda segundo os militares, Paulo Rovilson Paulino seguia de moto de Machado sentido a Campestre, quando um carro bateu na traseira da motocicleta. A vítima foi arremessada contra uma placa de parada de ônibus. O SAMU foi acionado e fez o resgate do homem, que não resistiu aos ferimentos. Os dois veículos foram apreendidos e levados para o pátio do Detran. Olha, agora vai ser feita uma investigação. O querido, com certeza, já foi aberto pela polícia, que vai investigar esse acidente aí. Infelizmente, mais um. E o corpo de bombeiros encontrou o corpo em Ribeirão, em Cana Verde. Segundo os bombeiros, o homem de 32 anos estava desaparecido desde o final de semana. Olha só. Segundo o corpo de bombeiros, quatro amigos estavam pescando e bebendo. Um dos amigos disse aos militares que ele e outros dois amigos saíram do local e, assim que voltaram, não acharam mais o homem de 32 anos. Então, começaram a procurar por ele, mas acharam somente as roupas na beira do rio. O corpo de bombeiros foi acionado, iniciou os trabalhos de buscas, mas durante a noite precisou interromper os trabalhos. O corpo do homem só foi localizado ontem à tarde. Que tristeza, meu Deus do céu. Com certeza estava ali, se divertindo, né? Feriado prolongado, às vezes estava com a família, estava pescando, estava divertindo, não sei, estava sozinho, foi passar o tempo, foi distrair um pouco e, infelizmente, acabou perdendo a vida. Agora, gente, o feriado está aí, a gente está em dias quentes, todo mundo procurando cachoeira, rio, piscina. Toma cuidado, toma cuidado, você que tem criança, você que é adulto, não entra onde você não conheça. Tome cuidado, as águas são traiçoeiras, lembre-se sempre disso. Uma motocicleta foi furtada na cidade de Muzambinho. O dono disse para a polícia que ainda está pagando as parcelas do veículo. Olha só. Segundo o proprietário da moto, o homem fugiu no veículo, sentido bairros Patrimônio e Moçambo, em Muzambinho. A vítima ainda relatou para a polícia militar que usa o veículo para trabalhar e que está pagando as parcelas do financiamento. Para a polícia militar, a vítima também relatou que o homem criou um perfil falso nas redes sociais, pedindo dinheiro para a vítima para devolver a moto. Quem souber de qualquer informação sobre o veículo, essa moto, modelo Twister, cor prata, ano 2007, basta ligar para a polícia militar no 190. Olha, pedindo resgate, aí é feito um sequestro, é como se fosse um sequestro do veículo, porque ele liga para o dono, se a moto custa lá 10 mil reais, ele pede 6 mil, e muita gente acaba pagando pelo desespero de ficar sem o veículo. Portanto, se você, de Guaxupé ou região, viu essa moto aí, aciona a polícia, por favor. Tem uma pessoa ainda pagando as prestações. Às vezes é o único veículo que ela tem, ela ainda está pagando e já tem um prejuízo como este. Ajude a polícia militar. E aí, em Guaxupé, uma mulher de 19 anos foi vítima de tentativa de estupro. Mas ela foi mais esperta. Olha só. Segundo a polícia militar de Guaxupé, a vítima estava na casa de uma amiga, quando o suspeito chegou e começou a enforcá-la. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito teria tirado as roupas dela. Para se livrar do homem, a mulher disse para a polícia que mordeu uma das pernas dele. Ainda de acordo com informações da polícia militar, para se livrar de toda essa situação, a mulher pediu para que o homem tomasse um banho. Em seguida, ela fugiu pela janela e foi até um vizinho pedir ajuda. A mulher foi socorrida assim que os militares chegaram ao local e levada para o pronto-socorro. Já o homem foi identificado, preso e levado para a delegacia. Olha, identificado, preso, levado para a delegacia, a gente espera que ele fique preso. Porque uma mulher está traumatizada, com certeza, após ter essa tentativa de estupro. Ela foi muito esperta. Isso é verdade. Ela conseguiu titubear o homem, senão hoje seria mais uma para a estatística de uma mulher estuprada, infelizmente. E o lobo-guará está reagindo bem ao tratamento após ser atropelado na nossa região. Foi lá em Espírito Santo do Dourado. Um policial da polícia aí conseguiu, um PM conseguiu encontrar esse lobo às margens de uma rodovia. Ele estava com o rosto machucado. A polícia acredita que ele tenha sido atropelado. Depois de ser resgatado, ele foi levado para uma clínica veterinária. E aí ele está sendo bem tratado. E segundo os veterinários, ele está reagindo bem ao tratamento. E dentro de alguns dias, ele já deve ser devolvido aí ao meio ambiente. Infelizmente, vamos repetir isso sempre. Parece aquelas conversas aí que a gente está tão acostumado, mas não é. Estamos invadindo a área deles e eles acabam entrando agora nessa área que, na verdade, pertence a eles. O importante é que ele foi resgatado e está bem. E olha, o Lago de Furnas atingiu o maior nível em nove anos e está acima da cota mínima. Graças a Deus. Olha só. O reservatório está com nível 765, sendo que a última vez que atingiu o volume parecido foi em 2012. Com o número atual, o Lago de Furnas está perto de atingir o nível 768, em que será possível chegar ao novo período chuvoso dentro da cota mínima. A atual recuperação do lago foi possível pela quantidade de chuva que cai na região desde outubro, início do período de cheia. Com o nível abaixo, como nos últimos tempos, era impossível transitar pela área. Há uma população estimada de um milhão e meio de pessoas ao redor de Furnas, segundo Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia. E pelo menos 20 mil empregos formais diretos na área de turismo. Olha, como eu fico feliz de ver essas imagens. E a gente que mora aqui na região acompanha, né, diariamente. A gente está sempre fazendo reportagens mostrando os prejuízos da seca do Lago de Furnas, o que esses prejuízos aí para os comerciantes. E agora, a gente poder mostrar que ele está cheio, pelo menos ali na cota mínima, né. Pelo menos, não está cheio, mas está ali na cota mínima. Há previsão de chuva ainda para essa semana. Precisa chover mesmo, senão a gente sabe que esse lago pode esvaziar de novo. Porque sempre tem uma coisa errada. Se a água vai embora, na mesma facilidade que esse ano ela chegou, ela vai embora. Então, é preciso que venha chuva. Infelizmente, às vezes, ela vem aí com mais força. Tempestade de verão, como a gente está acostumado aí a acontecer esses dias. Mas é tão bom, é tão bacana ver o Lago de Furnas cheio. É tão bacana ver ele estando dessa forma. Olha, nesse momento aí, vocês estão vendo, atualizado, está em 77,99% a cota aí do Lago de Furnas. Olha que bacana, quase 80, quase 78, né. Quase 78% aí o Lago de Furnas cheio, nesse momento aqui na nossa região. Eu tenho certeza que quem está ali, perto, está comemorando e muito. Porque em tantos anos, não se via o lago desta forma que a gente está vendo. Quantos comércios fecharam, quantas pousadas, quantas pessoas tiveram inúmeros prejuízos ali naquela região. Agora a gente espera que essa cota mínima seja mantida. Se tem água saindo aí, do jeito que não é preciso, nesse momento é necessário que se feche essas compotas lá, é necessário que alguma coisa seja feita. Porque agora não há desculpa. O lago está cheio. Agora é preciso que essa água permaneça. É possível? Claro que é possível. Por tantos anos isso aconteceu? Por tantos anos, os comerciantes ali tinham as pousadas, os bares, o comércio daquela região, ele funcionava e funcionava bem. Por que que agora que conseguiu essa cota mínima, essa água possa ir embora novamente? Não, não, não. Tem alguma coisa errada. Então vamos continuar acompanhando isso e cobrando que essa cota mínima permaneça lá na região do Lago de Furnas, com certeza. E eu vou para um rápido intervalo e volto já já para mostrar que muitas pessoas foram às compras para fazer o carnaval, mesmo que dentro de casa. E estão certíssimas. Dá para fazer o carnaval em casa? Fica comigo, eu volto já já. E por que não fazer o carnaval dentro de casa? Vem comigo, eu vou beber uma aguinha aqui. Vocês vêm comigo, hein? Vem comigo aqui, deixa eu beber uma aguinha. Ae, agradecer a vocês, as participações, as inúmeras participações com a gente aqui no Jornal da Sete. Nesse feriado, terça-feira de carnaval, olha, como a gente queria estar nesse momento, um bloco grande, um milhão de pessoas dançando, curtindo, comemorando, né? Mas ainda não dá. Então a gente, muita gente aproveitando o carnaval em casa, curtindo. E você que está aí em casa acompanhando o Jornal da Sete, muito obrigado. Quem sabe o ano que vem, com essas vacinas, né? Com tudo que está acontecendo, a gente consiga sim ter um carnaval. É o que a gente espera. Talvez até esse ano mesmo, né? Eu estou vendo as prefeituras adiarem o carnaval para o segundo semestre. Tomara, tomara. Eu torço do fundo do coração para que a gente possa ter momentos melhores, momentos de alegria, para se comemorar a vida. A gente trabalha tanto e a gente precisa desses momentos. Vamos torcer, vamos cruzar os dedos. Se todo mundo fizer sua aposta de parte, tomar a vacina, se fizer o isolamento, quem sabe? Bora lá, vamos voltar do que é. Opa, feriado, terça-feira de carnaval, a gente está aqui no Jornal da Sete. Obrigado a você que escolheu a nossa companhia. Você que vai voltar para casa daqui a pouquinho, agora já é noite. Tem certeza que muita gente ainda vai pegar a estrada. Tome cuidado, venha com cautela, com calma, pelo amor de Deus, hein? A gente quer mostrar acidente aqui no jornal, não. Mas é preciso que você se cuide e cuide de quem você ama, viu? Olha, o circuito de segurança flagrou um ônibus passando por cima de um cão em passos. O animal não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Olha só. O cão está deitado na rua quando um ônibus do transporte coletivo urbano passa por cima dele. Veja mais uma vez. O animal ainda é jogado um pouco para frente. No boletim de ocorrência, os moradores disseram que o cão, chamado loirão, era cuidado pela comunidade. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os moradores já solicitaram quebra-molas no local. Nas redes sociais, essa ONG publicou que o cão foi atropelado na rua Monsenhor José Maria Matias, no bairro Jardim Cidade. O animal não resistiu aos ferimentos. Ô, Dó, meu Deus. Ontem a gente mostrou na cidade de Alpinópolis também um cãozinho morreu depois de ser atropelado. Agora, câmeras flagraram esse ônibus e o motorista vai embora. Eu não acredito que ele não tenha percebido ali que tinha um cão ali na rua, que ele passou por cima de alguma coisa, né? Quando a gente passa, não tem quebra-mola. E ele passou por cima mesmo. A imagem que a gente tem é essa. Porque repara que o cachorrinho, ele nem se mexe. Depois do atropelamento, ele simplesmente acabou morrendo ali. Que tristeza. Olha, e muitas pessoas foram às compras para fazer o carnaval mesmo dentro de casa. Os acessórios foram muitos. Olha só. Eles estão por toda parte. Larissa garante que as vendas estão boas. Tem várias coisas. Está vendendo bastante. Matheus tem uma marca de adereços carnavalescos desde 2017. Este ano, sem as festas de rua, sentiu uma diminuição nas vendas. Uma coleção pensada para ser usada além do carnaval também. Então, tanto essas peças como bores, tops, elas podem ser usadas no carnaval e reaproveitadas depois. Quem também teve que se reinventar foi Maria. Dona de uma loja de fantasias, a comerciante reformou as que não tinham muita saída em novas. Criando o material que a gente tinha sem ter que comprar nada. E olha só, opções por aqui é o que não falta, viu? Eu escolhi esse adereço de cabelo, super diferentão, mas tem uma infinidade de opções. Vem comigo, ó. Tem tiara de flores, tem, olha, esse aqui bem, a rainha da Sapucaí. Tem essas cartolinhas, tiara de deusa grega. Com R$ 90,00 você consegue vestir coisas bem interessantes e alegres. Com o próprio meu filho, Gabriel, que estuda na escolinha. Está animado por esse carnavalzinho de escola? Demais. Voltou para a escola muito feliz. É, muito. Você como mãe também feliz, né? Muito, com certeza. Olha, como eu amo o povo brasileiro se reinventando. Eles estão por toda a... Aí os dois comerciantes foram mostrados e os dois tiveram de se reinventar. Num país em que a gente não tem o carnaval, né? Por causa da pandemia, mas eles conseguiram se reinventar. Que bacana, como o povo brasileiro é guerreiro. Olha, digno de nosso respeito. Você de casa, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no nosso Jornal da Sete. Sete, um ótimo restinho de carnaval para você, viu? Beijo, até lá.